Bom dia, vamos dar início à nossa... Estamos inaugurando o ano, primeira reunião clínica mensal do Serviço de Psicoterapia, que em geral acontece na primeira terça de cada mês. Hoje a gente tem um convidado aqui muito querido e muito especial, que é o Henrique Ribeiro. Ele foi residente aqui, é psiquiatra, e integra a equipe de cuidados paliativos do HC. Também do sírio-libanês, um cara com bastante conhecimento e experiência. A gente tem muitas trocas. Acho que passamos a palavra... Bom dia. Eu vim ter parado para conversar, não para ficar naquele formato de apresentação. Surgiu aí um encontro com o Pedro. A gente se encontrou, as famílias se encontraram no momento de férias. Já vinha conversando com os olhos algumas vezes. Uns residentes, estou vendo, tem residentes aqui que passaram no estágio de cuidados paliativos. Um deles, R4 da Psicoterapia, que é o Luca. E eu me lembro que a última vez que eu estive nessa reunião para apresentar, eu estava no R3, um paciente lá no SESP. Isso tinha a ver com cuidados paliativos. Eu acompanhei na breve, com a Patrícia e com a Eva, o marido de uma paciente que morreu no SESP. E ele chegou lá no SESP, na ouvidoria, dizendo que a mulher tinha sido assassinada. Então, uma dificuldade imensa de lidar com essa morte dessa esposa. E eu, enfim, acolhemos esse paciente, eu estava fazendo estágio de optativo na ocasião, e eu trouxe para fazer psicoterapia dele, que a gente fez um trabalho, e depois eu apresentei o cara. Então, faz de lá para cá muitas águas rolaram por aí, e eu continuei nesse campo, né? De tal dos cuidados paliativos. Então, estava falando com a Patrícia agora, né? Com o Geraldo, como foi esse caminho até aqui, né? De pensar em psicoterapia, falar mais alto? Não sei falar mais alto. Como foi esse caminho de chegar até aqui, nesse campo, na psiquiatria, com os cuidados paliativos, né? Porque não existia essa especialidade na ocasião. Acho que não é nenhuma especialidade, que, na verdade, é uma área de intersecção, que vai muito com interconsulta, neuropsiquiatria, psicogeriatria. E eu fui buscar esse treinamento na posse de medicina paliativa. Fui para Nova York treinar num centro de oncologia, que tem uma... que chama Memorial's Nocatering, em Nova York. Eu já estive lá algumas vezes, fiz um estágio observacional, fiz um treinamento com um grupo de lá, em uma modalidade de psicoterapia que eles desenvolveram, desenvolvem já há 20 anos, que chama Psicoterapia Centrada no Sentido. É uma adaptação da loboterapia do Frankl, do Victor Frankl. Então, eles adaptaram essa... essa modalidade, né? Que eles chamam de Psicoterapia Centrada no Sentido, que é baseada em autores existencialistas, em uma base sólida existencialista, e focada em pacientes oncológicos, que eles consideram o estadiamento avançado, câncer, tumor sórbico, estadiamento 3 e 4, é todo um protocolo de inclusão desses casos. Diferente do que a gente... Eu tive uma coisa interessante lá, que eu me lembrei, para dividir com vocês, quando eu estava lá, no período que eu fiz o estágio com eles observacional, eu acompanhava o Fellow. Tinha um Fellow que hoje está em Boston, estudando psicodélicos. E esse Fellow era a minha referência lá para o serviço. E a supervisão dos Fellows de psico-oncologia era uma supervisão híbrida. Então, na mesma sala, o Fellow levava o caso para discutir com quatro linhas teóricas simultâneas. Eu achei aquilo esquisito, minha reação foi assim, e aí eu comecei a questionar a assistente, eu falei, mas como vocês fazem isso? E ela tentava me explicar uma, duas, três, ela viu que eu estava incrédulo, e ela falou assim, eu acho que isso é um viés da sua instituição. Eu falei, é verdade. Eu falei, acho que você acertou. Porque eu estava no IPQ, a gente tem essa coisa de uma linha, você tem uma linha de caminho que você segue, a gente passa como residente, tem uma abordagem mais integrada, mas acaba um modelo que a gente vai ficando e vai adentrando em uma modalidade específica. Eles entendiam que o psiquiatra precisava ter ferramentas para poder lidar com diferentes situações. e eu achava interessante. Então, na mesma sala que eu acompanhava, tinha um fenomenologista, um psicanalista, um behaviorista e um resistencialista, junto com o Brabito, que era o psiquiatra, o chefe. Então, eram discussões muito interessantes de observar como que eles faziam isso. E aí, depois, eu fui fazer a formação e tal, e eu acho que, para falar desse tema, eu brinco que aqui, depois disso, depois dessa primeira reunião aqui que eu apresentei, eu falo que tudo que vira morte, o pessoal me chama para falar. Então, tem aula na psicoterapia para os R2, que é até que a morte nos separe, né? Terapia vinculada, na graduação, segundo ano, sobre a morte e o morrer. Na forense, né? Terminalidade da vida é na psiquiatria forense. Acho que agora para os residentes também tem, na grade dos residentes na clínica. E é uma área de intersecção muito vasta. Vai para muito além da psicoterapia. E o que eu acho legal desse modelo é que ele não é engessado. Então, a própria modalidade que eu fui estudar em Nova Iorque, entendendo que cuidado paliativo, o paciente, a hora está internado, a hora está em casa, a hora ele está fazendo rádio, imuno, fisioterapia, ele faz sessões de uma maneira mais flexível. Número de sessões também. Então, eles identificaram, por exemplo, que três sessões dessa modalidade de terapia já é suficiente para reduzir sintomas de ansiedade e depressão, melhorar o bem-estar existencial, melhorar o bem-estar espiritual, reduzir a vontade de abreviação da vida, a história da eutarnase. Então, acho que isso foi interessante, porque eu fui buscar os cuidados paliativos no meu R3 muito para tentar me ajudar na psiquiatria. Eu testemunhei uma tentativa de suicídio num plantão. Eu falei, gente, como que a gente dá com a morte na psiquiatria? Eu falei, deixa eu ficar com o paliativo. Depois que eu comecei, os paliativistas começaram a querer que eu ajudasse a ensiná-los sobre a psiquiatria clínica. Então, começaram a me pedir para ver pacientes, em comum, para discutir questões da psiquiatria clínica. Mas eu vejo que isso me ajuda muito na minha clínica psiquiátrica. Porque eu sou psicoterapeuta e psiquiatria clínica, então eu trabalho nessa intersecção. Eu não sou engessado, demorei um tempo. Muita supervisão, muita análise pessoal para conseguir articular isso. Eu sou um só, não sou um psicoterapeuta, um clínico. Eu sou uma pessoa, só modelo de abordagem mais dinâmico. E, enfim, eu acho que isso me ajuda muito nas duas frentes. Entrar para cuidar dos pacientes que estão recebendo cuidados paliativos com uma doença avançada. Eu já testemunhei alguns processos de fim de vida de algumas pessoas, que eu acompanhei. E o caminho inverso, de casos psiquiátricos, que eles também morrem. A gente tem que lembrar que os pacientes de doença morrem. E o suicídio, nesse lugar do suicídio, como um fenômeno também que muitas vezes caminha perto da perspectiva existencialista. A questão da liberdade, da morte, da solidão, do propósito, do sentido da vida. Então, eu queria conversar. Estou aqui pensando e falando com vocês. Talvez a gente trazer um pouco dessa ideia, porque acho que é um ponto muito importante da praga. Eu vi isso do chefe do cuidado paliativo. Não sei se todos lembram. O pessoal que está há mais tempo aqui lembra que teve um período que a enfermaria de cuidados paliativos ficou dentro do IPQ. Sincronicidade é ótima. Eu comecei a fazer isso, saí do Contra a Chave para o IPQ. Todo o complexo H3, eles foram ficarem aqui dentro. E eu me lembro que uma vez o chefe do cuidado paliativo mencionou que teve uma repercussão no IPQ com relação aos cadáveres. Porque não, veio alguma conversa da diretoria assim, não, tem que tomar cuidado com os cadáveres, tem que ter os pacientes psiquiátricos, quando vocês fazem. E aí o chefe me contando, falou para mim assim, pô, o que eu vou fazer? Vou jogar os cadáveres para a janela? Vamos que eu vou... Os cadáveres precisam sair do prédio. Como que fica assim? E ele falou assim para mim, olha, médico tem medo da morte, mas psiquiatra... Comentário dele para mim. Psiquiatra... E hoje é aquilo curioso, porque de fato a nossa área, de certa maneira, a gente vai para uma dimensão mais subjetiva, talvez, menos materialista do processo. Ainda que tenha toda a base neurocientífica, acho que é super importante. É uma coisa que eu também gosto de estudar e acho que é válido demais na prática, mas a gente tem uma abordagem que às vezes distancia. Quando a gente pensa na morte, a gente quer levar para a morte simbólica, que eu acho super importante também. E que muitos autores que trabalham com existencialismo vêm para esse lugar. Um autor que acho que é legal citar também, acho que vou falar de alguns autores que foram me ajudando nesse caminho. além do Vitor Frankel, que acho que é um livro dele em busca de sentido, é um livro-chave, que nessa modalidade de psicoterapia, todos os pacientes recebem um livro, Pocket, versão pequenininha dele, para ler na primeira sessão. E eles fazem uma psicoeducação no sentido de mostrar do que se trata, abordagem da psicoterapia centrada no sentido. E um outro autor que eu acho que é legal é o Irving Yalom, que é um psiquiatra da Stanford. Enfim, está com 90 anos hoje. Acho que ano passado, retrasado, teve um evento aqui no Brasil online com o Daniel Barros. Tem uma bibliografia bem interessante. Tem um livro dele que é Existential Psychotherapy. E ele vai falar dos pilares existencialistas, ligados à questão do sofrimento existencial. Então, seria da base da psicoterapia dele, que é a morte, a solidão, a liberdade e o propósito ou sentido da vida. E eu acho que ele é um autor muito bacana, porque ele vai trazendo, ele usa esses conceitos mais para a psiquiatria clínica. Ele não é um autor que foi para os cuidados paliativos propriamente dito. Mas essa base, é uma base de sustentação que inclusive é compartilhada por esses autores da psicoterapia centrada no sentido. E aí tem alguns conceitos do existencialismo, que eu vivi isso também no meu R3. Eu comecei a fazer o estágio no meu R3. Foi um optativo, que não existia. E eu fui buscar lá no cuidado paliativo. O chefe de lá é um cardiologista, cardiointensivista. Imagina, é um cara do Incorp, super, vai debulgo e falou, então você me apresenta por que eu preciso de um psiquiatra aqui. E é engraçado que eu tinha lido um artigo de um psiquiatra da Califórnia que falou a mesma coisa. Quando eu comecei a fazer, o médico do serviço falou, nunca tive um psiquiatra aqui, por que eu preciso de um? Eu ouvi a mesma coisa aqui. E ele virou e falou para mim, não, não, mas você vai apresentar uma aula, eu apresento uma reunião geral na ocasião sobre isso. E a partir daí eu vi que, o que eu tinha aprendido na psiquiatria me ajudaria a estar nessa frente, mas eu comecei a ler filosofia. Eu fui ler Heidegger, que foi um autor muito importante também, Kierkegaard. Eu fui buscar algumas fontes da filosofia, que eu sentia que eu precisava ir além do que eu tinha tido. Jasperes, eu peguei a obra do Jasperes, que a gente estudava bastante, na época da residência, era o principal autor da psicopatologia. Eu fui no índice remissivo, onde eu peguei morte, onde havia a morte. Eu voltei em todas as passagens do livro onde ele falava de morte, nos dois volumes, para poder entender um pouco como que ele costurava isso. E é interessante, porque vários desses autores, eles compartilham alguns pontos em comum, que são utilizados nessas psicoterapias, como uma base de fundamentação teórica para cada intervenção. Então, o conceito é o conceito de ansiedade de morte, o conceito filosófico de ansiedade de morte. E é um conceito muito curioso, porque... Vocês já assistiram Não Olhe Para Cima? Um filme? Não Olhe Para Cima? Não Olhe Para Cima, eu acho que é um filme que podia chamar Negação da Morte. Porque, assim, está um meteoro caindo, e aí, a impressão que dá no filme é que as pessoas não querem olhar, mas, no fundo, elas não dão conta de olhar. Quem olha tem pânico, não precisa ter pânico, é uma remédia, a pessoa fica desesperada. Olhar para a finitude desse jeito... O Yalom tem um livro sobre olhando para o sol, virando o sol, então, essa questão de como a gente olhar de frente para a morte deixa a gente meio cego e meio perdido. E aí, esse conceito da negação da morte vem de um autor também que eu fui conhecendo, talvez alguns conheçam, que é o Ernest Becker. Ele tem um livro que se chama A Negação da Morte. E uma boa parte do livro é baseado em psicanálise, em bases psicanalíticas, em autores psicanalíticos, e ele vai sustentar o entendimento de que, no fundo, todos nós... Não é que a gente tem medo da morte, segundo ele, a gente tem pavor da morte. Isso é interessante. Eu me lembro que no meu R3, alguém se deve conhecer o Fábio Vilar. O Fábio Vilar é um ex-residente, está em Florianópolis. E ele estava comigo, era o meu parceiro de panela, a gente estava de almoçando. E conversando ali, eu falei para ele, falei assim, você sabe que depois que eu comecei a caminhar no cuidado paliativo, Fábio, eu acho que eu não tenho mais medo da morte, de morrer. Aí ele ficou me olhando com aquela cara de psicanalista, assim, em silêncio, me olhando, me observando, e eu comecei a ficar incomodado, assim, com o olhar dele. E eu me dei conta, né? E eu nem pergunto mais isso em aula, porque às vezes eu perguntava. Quem não tem medo de morrer? Sempre tinha um... Eu não tenho isso. Todos nós temos... E não é medo, é pavor. É terror. Porque uma coisa é teoria. Outra coisa é quando você está lá, no leito, de fralda, se tiver a chance, dê, porque alguns morrem atravessados, de uma maneira muito mais traumática, trágica. Então, a morte, ela é isso, a gente nunca está preparado. Os negócios de estou preparado, ninguém nunca está preparado para a morte. Nós estamos falando agora comigo aqui dessa questão de luta antecipatória, que a gente vai até esperando, mas na hora que vem, tem até um um recurso pedagógico quando a gente faz um workshop de luto. A gente pede para as pessoas... Eu passei por isso no ICESP, no MR3, os residentes já fizeram isso comigo no estágio de paliativa, eles também passam por isso. Mas é um exercício de luto em que a gente pede para as pessoas escreverem três nomes de três pessoas mais importantes na vida. Cada um em um papel. E a gente pede para os alunos que estão fazendo o treinamento levantarem os papéis e ficarem segurando. E aí a equipe, os professores, está andando entre eles. Em determinado momento tem um sinal que a gente dá entre a gente para tirar o papel, simplesmente puxar o papel de alguém. A resposta é de todas é igual. Defesa. Não tira daqui. É um arrancamento. A morte sempre é um arrancamento. Nunca é essa ideia. Na teoria parece muito bonito. A própria eutanase, a ideia muitas vezes de a gente querer controlar esse fenômeno. A morte é nós, temos o controle dela. Eu, pelo menos nesse caminho, testemunho várias situações em que isso não é tão claro assim. Tive pacientes que saíram de quadros que, por exemplo, estavam na beira da morte. Escrevi clinicamente vários aqui, mas, por exemplo, pancreatite necremorrágica, pacientes com dependência química gravíssima, que já foram presos, já tinham um acidente de carro e que morreram das formas mais, entre aspas, bestas. Caiu andando de skate no Vila Lobos, bateu a cabeça e morreu. Depois de sair de uma pancreatite necremorrágica e de uma convulsão por abstinência de álcool. O outro que foi fazer reforma em casa, teve um quadro de alergia, uma pneumonia secundária, uma pneumonia, tinha erasmático, e ele morreu. Assim, coisas que você fala assim, será que a gente tem esse... É onipotência muitas vezes, né? Fala que existe todo o parto humanizado hoje em dia, a discussão de parto humanizado, com menos medicina, mais natural. A morte, querem falar ao contrário. Morte humanizada é a eutanásia. A gente medicalizar, aí vem essa discussão. O que é? Qual o nosso papel diante disso? E eu estou dizendo isso porque acho que um ponto que vem, assim, quando a gente estuda o existencialismo na prática médica e como ensinar isso, a palavra que eles trazem muito é autenticidade. É assim, a gente está morrendo também. Quando você está... É engraçado, eu estou assim, esquizofrenia, depressão, pânico, insuência cardíaca, insuência renal, não é todo mundo que vai ter isso. Morrer, todo mundo vai. É um pé de igualdade na relação. de uma maneira muito cruenta e difícil. Então, para se conectar com alguém que está nesse lugar, a gente precisa descer dessa posição onipotente. Eu acho que a medicina... Porque a humanidade tem, não acho que é só a medicina. O próprio filme lá... Eu ponho o trailer desse filme na aula para os internos, perdão, para os alunos do segundo ano. É engraçado que essa aula que eu dou é junto com o estágio do INCOR. E a pergunta que eu faço na prova é assim, eu peço para eles falarem para mim assim, qual a diferença de parada cardiorrespiratória e morte? Porque no hospital não existe morte, mas não existe parada. Pode o azul, você reanima. Como você sabe quem quer morrer e o que é parar? E eu acho que esse é um lugar da medicina... E eu ponho o trailer do filme, e o trailer do filme mostra, tem uma passagem que vocês assistiram. O trailer tem uma moça que fez uma estrela. Ah, você trabalha com a tonalinha. Ah, eu tenho uma estrela tatuada aqui. É uma coisa assim, da superfície mesmo, do tema. E de quanto que a sociedade acho que a gente está nesse lugar. Então, acho que esse é um outro ponto também interessante que acho que é legal dividir com vocês. De um outro autor, então, que é o Ernst Becker, A Negação da Morte, que acho que é um clássico, um livro antigo, que permeia várias leituras, provocativo. E para ele, assim, qualquer pessoa que diz que não tem medo da morte é um mecanismo defensivo. Ah, mas a minha religião não. É uma libertação morrer. Formação reativa. Ele começa a falar, a descrever esse mecanismo de defesa diante do fenômeno que nos aterroriza. Inclusive, tem uma modalidade de psicoterapia baseada nesse preceito que se propõe a trabalhar o medo da morte como propulsor no processo de psicoterapia. É como se isso nos tornasse... E, de fato, isso acontece. Quando a gente começa a falar da morte, a gente volta para a vida. Quando você começa a tratar na finitude enquanto não está com o paciente, o paciente está morrendo. E aí você volta para o cuidado do que faz sentido para a vida dele, para os encerramentos, para como ele quer viver enquanto ele está vivo. E aí vem uma coisa dos cuidados predativos que eu acho que também é muito disruptivo na medicina, que é garantir ao paciente o máximo de controle de sintomas durante todo o processo. Porque é muito ruim quando você está com uma doença, com dor, com diarreia, com falta de ar. Na hora que você está com sintoma controlado, a pessoa vive bem até o último momento. Ninguém acredita que a pessoa estava com doença. Você vai falar, a pessoa está doente. A pessoa está paliada, está sem dor. Aí você vê a prescrição, você entende, mas você pega o exame, o que se chama de caso milagre, literaturamente, o que se chama de caso milagre. Você pega o exame da pessoa e fala, não, você aqui não está correspondendo a clínica dela. Isso basicamente é o que a literatura chama de caso milagre e eu acho que quando a gente tem um bom cuidado paliativo sendo feito, um bom controle de sintoma, proporcionalidade de intervenção. Recentemente comecei a acompanhar uma psicanalista que estava com câncer de boca e que ela não quis fazer a cirurgia, conseguia ser mutilante. E na conversa comigo ela falou, olha, doutor, a questão da vaidade é importante para mim que eu esteja bem e tal. Tirou um pedaço da língua, mas não queria tirar o maxi e tal. E aí fica aquela coisa, não, mas como assim, você vai desistir? A luta, a pôntrica, você vai? Não, você vai desistir, você não vai vencer. E aí ela foi falar com o padre, né? E ela foi falar com o padre da conversa que ela teve comigo. Pronto, o padre achou que era o panaz, não. Isso daí mesmo, você não pode fazer isso. E aí eu brinquei com ela, falei, olha, então eu e você não vou mais entrar na igreja depois dessa. Acho que eu já fui excomungado por procuração. E é um erro conceitual. Cuidado paliativo não está nada, as pessoas confundem. É basicamente deixar a pessoa ser protagonista das decisões médicas. Porque se você entra no hospital, a gente aqui, né? No hospital, os caras pegam a pulseira e aí é o tem que, né? Agora você vai fazer exame, agora você vai fazer isso, já pegam acesso. É meio assim, tá? Então, geralmente, o cuidado paliativo permite que a pessoa possa tomar essas decisões. que você possa controlar o sintoma. Então, está com dor com a mucosa oral, você pode dar analgesia. E a pessoa fica sem dor. Ela pode comer um pouco. Ela pode voltar a comer, ela pode voltar a beber, ela pode falar, ela vai dormir melhor, vai ter mais disposição, melhora a cognição, ela pode trabalhar, ela pode, enfim, ela só pode viver com muito mais qualidade. E aí, acho que, voltando um pouco para essa coisa dessas influências, acho que tem um outro lugar também que me ajudou muito nesse caminho, que tem muito a ver com essa intersecção. Acho que o Felipe está lá no grupo dos psicodéritos, onde a gente discute esses temas, que é uma ideia de morte e renascimento e pré-morte. Não sei quem já ouviu falar disso, mas é um termo, vem lá do livro tibetano dos mortos, é uma base teórica que vem de um autor também muito interessante que eu conheci, que é o David Rosen, que é um psiquiatra americano, junguiano, que vai falar sobre um termo que chama egocídio. Depressão, para ele, tem um livro dele, Transforming Depression, ele vai falar de transformação da depressão a partir da criatividade. Ele é um psicanalista, um analista, enfim, um psicoterapeuta, um psiquiatra psicoterapeuta, que traz essa ideia de que o processo de você sair de uma depressão está ligado a você entender o que precisa morrer em você. Não você, propriamente dito, concretamente, mas o seu ego, alguma coisa do seu ego precisa morrer e você precisa renascer. É uma transição, uma transformação do ego. E é interessante que a fundamentação dele, quando você vê os artigos, em 1975, ele fez um estudo com tentativas de pessoas que tentaram suicídio em algum day gate, não morreram, e ele pegou essas pessoas e trabalhou com esse conceito do egocídio. E é impressionante que ele vai para a dimensão transcendente, mística, e na referência dos artigos dele, ele usa Stanislav Trof, da Transpessoal, que é um cara que também, que é um tcheco que tem uma base muito grande em estudos com LSD, e que traz esse conceito do morte, renascimento e pré-morte, do ego, ou terapia egolítica. Toda psicoterapia acho que é um pouco egolítica, né? Você vai confrontando pessoas, vai tendo que mudar algumas questões em si mesmo, vai identificar o que está acontecendo e tentando se transformar. E esse conceito é interessante porque quando a gente olha para a morte concreta, ameaça da finitude, ela é um convite para isso. A maioria dos pacientes que a gente conhece, quando entra, nesse momento de um diagnóstico, e num universo, numa cultura tão materialista, tão egocêntrica, as pessoas hoje vivem muito assim, o envelhecer virou, como envelhecer? Freud dizia isso, essa negação nossa com a morte, uma ideia de não querer envelhecer é você negar um processo de envelhecimento natural e inescapável e tem algumas coisas que hoje na ciência é de criopreservação, pessoas que acham que vão viver para si. Tem uma primeira ficção, uma coisa que investe pesadamente nisso. Então, a hora que vem a finitude de uma maneira, ou a gente faz esse insight em vida, esse foi o maior privilégio de trabalhar nessa área para mim, é aprender com as experiências dos meus pacientes. E eu só vou ajudá-los a ter mais sentido na vida deles se eu conseguir fazer na minha vida, senão vai ficar inautêntico. E aí é fácil o que eu digo, não é fácil o que eu faço, é aquela coisa que eu acho que é muito comum na medicina, muitas vezes. Então, eu acho que isso foi uma coisa de um dos maiores privilégios, é você poder entender e fazer esses insights em vida, sem esperar chegar a conta lá no final. E aí, nessa linha de discussão, nesse conceito de ansiedade e de morte que se fala na filosofia, e o Ernst Becker fala disso, que não é nem ansiedade, é pavor, não é medo, é uma coisa de um terror existencial. O Heidegger fala uma coisa muito interessante no livro Ser e Tempo, e ele traz uma ideia que para mim foi disruptiva, quando eu li que ele fala assim, e basicamente, tentando traduzir o conceito que ele traz, é assim, nosso medo, nossa ansiedade não é da morte, é ansiedade de vida. Quando você está lá no final, você chega e fala, putz, eu não fiz, nossa, o que eu fui fazer? E aí, a hora que você se dá conta de tudo isso, putz, o que eu não fiz, o que eu não falei o que eu amava, o que eu não fiz, o que eu queria fazer. Aí, você tem um tempo ainda, o ser para o fim, que ele chama, aí você já está mais ligado na questão de um tempo de vida até morrer. E aí, abre uma possibilidade de você fazer tudo aquilo que você se arrependeu de não ter feito. E aí, você se angustia. Então, para o Heidegger, a angustia vem da possibilidade de você passar a existir de um outro jeito. Isso nos angustia, não deixar de existir, mas o poder existir, mas verdadeiramente. A autenticidade, acho que uma questão de novo, que vai para esse lugar. Então, essa ansiedade de vida, e o próprio, e Alan fala isso também, na obra dele, ansiedade de vida, ansiedade de morte. Eu acho que uma coisa que também ajuda muito, como médicos, para a gente, entender o que é morrer, o que acontece, ler o cenário, conversar sobre morte. Os residentes, uma coisa do estágio dos R3 lá no paliativo, que é muito importante, é colocá-los para conversar com o paciente, no fim de vida. Aqui na enfermaria, tem uma entrevista. Porque, como eu aprendi aqui na residência com uma paciente esquizofrênica, na prática, a teoria é outra, né, doutor? Então, na hora que você senta, e é interessante ver como isso acontece, tem conversas com pacientes que a gente faz o cuidado. o paciente está nos últimos dias, horas a dias de vida, e a gente está saindo do quarto residente e ele fala, tchau, até a semana que vem. Esse é um organismo que a gente tem de lidar com esse fenômeno. A gente precisa... E aí, se a gente vai para esse lugar de novo, da psicoterapia, Mário Diffon-France tem um livro, A Morte e o Sonho. Tem um outro livro que agora eu não vou lembrar o nome da autora, mas é uma suíça também, psicóloga, que chama Dying a Transition. E ela estudou o processo de infinitude de vários pacientes. E ela disse que, durante o processo de morrer, existe uma transição. A maioria das pessoas passa pela transição até morrer. E nessa transição tem sintoma de ansiedade, angústia, tristeza, mal-estar, sofrimento existencial, agitação. Mas é um processo. E a pessoa encerra, conclui essa transição próxima a morrer. Alguns não conseguem fazer. Alguns, 15% dos pacientes não conseguem fazer a transição. Ou morrem no meio ou antes de começar. E aí é interessante porque essas autoras vão mostrar para a gente, e talvez às vezes pelos sonhos, conteúdo de sonhos, que na psiquiatria a gente chama de delirium, tem um termo que chama Death, Bad, Visions and Dreams, Visões e Sonhos do Leito de Morte. É uma nomenclatura, um fenômeno comum. Acabemos de fazer uma revisão, a gente submeteu a publicação, deve sair em breve, com um pessoal que estuda a espiritualidade, ex-residente daqui, o Alexander Moreira, que está em Juiz de Fora hoje. É um psiquiatra que trabalha só com espiritualidade. Eu vou até Juiz de Fora agora em abril para a gente apresentar isso num congresso que eles têm de espiritualidade. Mas esse fenômeno na psiquiatria, quando a gente sai da residência, isso aqui é delirium, da antipsicótica e pronto. O tratamento, o pessoal está fora, está confusa. Mas é interessante porque dentro desses conteúdos de sonhos, é como se o psiquismo entendesse que não tem fim. Ao contrário, a morte é do corpo. O psiquismo entende como uma viagem, uma ida para uma nova jornada. Esses conteúdos são estudados. A gente fez essa revisão porque a gente levantou toda a literatura sobre isso. Isso é descrito. E qual que é um dos principais receios de se falar sobre isso? Medo de ser taxado como louco. Como a gente é psiquiatra, a gente está mais... Espero que sim. Não sei se vocês vão achar que eu sou... Tenho dois psiquiatras toda semana que eu vejo. Talvez precise o terceiro, não sei. Mas eu acho que isso tem esse lugar de a gente poder estar mais aberto a falar sobre esse tema. Abordar isso com os pacientes. Eu pergunto sonhos para os pacientes. No ano passado, uma paciente que estava acompanhando me trouxe um sonho em que ela sonhou que ela estava... Eu nem tinha assistido o filme, depois eu fui assistir o Wall-E, aquele Wall-E, que é o robozinho lá do filme. É um robozinho da Disney que fica indo de um mundo para o outro. Ele trabalha no mundo, depois ele vai para o outro mundo. E ela estava dentro da barriga desse robô e o robô estava indo de um mundo para o outro. E ela estava angustiada, no sonho, ela estava super angustiada porque estavam sendo formadas as pernas dela. E ela perguntava para o robô o que estava acontecendo e o robô virava para ele e dizia assim, não se preocupe, isso não acaba agora. E ela me conta esse sonho. Ah, detalhe, o robô, o sonho dela era um robô em formato de ovo de Páscoa. Olha o símbolo. E aí ela tem esse sonho, me conta, na última consulta que eu tive com ela, uma semana depois, ela morre, no sábado de Aleluia, no meio da Páscoa. Ela liga a família para mim, ela morreu. Então assim, esses símbolos, né, de Oníricos, eles vão aparecendo e eles vão trazendo talvez algum componente para a gente pensar de que a pessoa vai fazendo contato. Uma outra paciente agora que eu estou acompanhando com câncer, jovem, um filho, né, de 13 anos, um filho de 5, um filho de 3 anos, e ela descobre que tem câncer de mama e fez assim, uma coisa da, né, fez um exame, uma biópsia, depois no segundo, viram que estava errada a biópsia. No super, ela fez um super referência, começou a tratar, a resposta foi ruim, o oncologista achou estranho e pediu para refazer a biópsia no serviço. Quando refez a biópsia, que era um tipo negativo, um humor diferente do que tinham achado que era, do que deram no laudo inicial, o tempo que ela perdeu já fez metástase, então assim, só que antes dela saber do câncer que tinha dado, ela tinha um sonho, no sonho ela estava num carro, né, que estava sendo conduzido, ela estava no banco de trás e ela estava com a sensação que estava indo muito rápido, ela pedia para ir devagar, ela pedia para ir devagar até que o carro batia e morria. E ela está vivendo isso com câncer, provavelmente o câncer dela não tem cura, ela já está no estado avançado e não está respondendo a química, então provavelmente ela deve morrer em breve. Mas de novo, quando você trabalha isso com o paciente, traz a consciência do processo de finitude, consciência, isso permite a ela, por exemplo, que ela está começando agora a escrever coisas que ela quer que os filhos leiam, quer deixar filmes para a filha, né, que tem três anos, que acho que vai lembrar, está tentando conversar com a família, a família não é todo mundo que dá conta, né, eu falo para os pacientes, às vezes, eu falo, olha, porque às vezes o paciente ele fica tão empolgado, quando ele encontra alguém que conversa sobre isso com ele, ele acha que todo mundo dá para conversar, mas não dá, e é isso, eu não olho para cima, tem gente que não vai conseguir entrar naquela conversa, mas eu acho que a gente, como profissional de saúde mental, eu acho que a gente não pode ser uma pessoa dessa, eu acho que se a gente é uma pessoa dessa, a gente está atrapalhando às vezes o processo da pessoa, e vou até além, acho que a gente, na verdade, deixa de aproveitar uma coisa muito boa para a gente, que é um privilégio poder mergulhar nisso em vida, trazer uma vida mais autêntica, não precisar esperar um diagnóstico chegar a esse momento para se dar conta de tudo isso, mas não é, não é todo mundo que consegue fazer, mas eu acho que é um caminho interessante para a gente pensar, de pensar e, de novo, trabalhar essa questão da morte e renascimento e pré-morte. Falando com a Patrícia, ela falou de cura, essa ideia da cura, da medicina que oferece a cura. Nessa jornada dos cuidados paliativos, eu voltei lá, de novo, fui voltar lá na história da medicina, na Grécia Antiga, tem um termo que os gregos usavam para falar cura. Aliás, se for no Instituto Central, você sai da prota principal do Instituto Central, tem lá o Asclepio ajoelhado, ajoelhado, olhando para o céu. O caráter teocrático da medicina está descrito lá embaixo, naquela imagem. E o Asclepio é o deus da medicina que reassuscitou todo mundo. Ele era o... Ninguém morria no meu plantão, era ele. Tubo, droga vasoativa, a gente faz... até que ele foi morto. Zeus matou Asclepio por isso. Ele foi alertado, tipo, olha, você não pode interferir nisso, isso não está na tua mão. Não, imagina. Onde potência ele foi, daí continuou. E ele foi morto. Quirom, que foi o tutor de Asclepio, se entrega à morte para libertar Prometeu, no mito, na passagem, ele faz isso. E é interessante, porque qual que é a ideia dos gregos para cura? O que é o que a gente vem por cura na Grécia? Metanoia. É o mesmo termo que o Jung usa no processo de individuação, que é essa coisa segunda metade, segundo tempo de jogo, quando você está olhando para o final. Ou a crise, a doença criativa, que se fala. É o momento que você está fazendo aquele marcha automática da vida e aí tem o momento que você fala, nossa, mas e agora? Vou continuar. Por que que eu... É uma crise, crise da meia idade, é crise. E que traz a pessoa para um processo de rever, redimensionar a sua própria jornada. E ao invés de, de repente, morrer o que eu deixei, ela começa a viver para construir o legado dela. Ela começa a ter uma adição na vida e trazer sentido para si mesma. E isso caminha muito por essa dimensão transcendente. O campo espiritual se abre, às vezes religioso se abre. E a pessoa começa a redimensionar a forma de viver. Isso exige algumas mudanças do próprio eu. De novo, o egocídio, uma transformação, morte, nascimento, pré-morte. E os gregos entendiam, usavam a mesma palavra que o Jung usou na individuação, usavam para falar que é cura. Cura, então metanoia, é transformação do sentimento. Então, curar uma pessoa não é remitir o câncer. Ela pode morrer curada, se a gente entender isso, de agir no sentido de transformar esse sentimento. A terapia, acho que ela se propõe um pouco. transformação do sentimento. Eu acho que vai para um caminho. O termo que os gregos usam é metanoia. Eles usam nooterapia, através da mente. Já tem a coisa da mente como um instrumento para esse processo. Utilizava-se sonhos, mântica por incubação, que era uma técnica que se usava na Grécia Antiga. O enfermo dormia, cercado por sacerdotes, quando eles tinham determinado sonho, ele recebia algo. E o sonho tinha alguma coisa que seria uma personificação do asclépio, da serpente, oracular, enfim, tinha uma questão que eles entendiam como um símbolo que aparecia de cura. Mas a transformação do sentimento, a minha visão, isso não é descrito. Mas, nesse sentido, quando a gente pensa de novo, vou pegar uma passagem do Jung quando ele fala de metanoia. Ele diz o seguinte, estava aos meus quarenta e poucos anos e me dei conta de que eu já havia conquistado sucesso, poder, prestígio, todos aqueles bens e confortos que a vida poderia me dar. Então, eu me vi numa situação de ter que voltar para dentro e fazer um processo de mergulho mais na dimensão espiritual. Aquilo perde sentido para ele. Então, acho que a transformação do sentimento me parece uma... A minha leitura um pouco é no sentido de sair um pouco dessa dimensão mais materialista, talvez mais egóica, e ir para uma dimensão mais espiritual. É o que me parece no processo de metanoia. Quando eu leio Jung, eu penso isso. Ele fala isso, que é um processo mais espiritual, menos do ego e mais espiritual. E, óbvio, que precisa do ego. Acho que uma coisa também hoje é que a gente não fala muito dessa crítica do ego, de solução do ego. O ego-ocídio, mas o ego é necessário para o processo de indignação também. Mas é um ego a serviço de algo maior, não a serviço de si mesmo, não a serviço do poder, não a serviço de alguma coisa mais material. É maior que isso? Transcendência. É uma dimensão transcendente. Não é necessariamente Deus, acho que não é uma questão religiosa, mas uma dimensão espiritual, nesse sentido mais espiritualista da visão humana. É interessante que o próprio Allan é ateu, ele se diz ateu. Mas é curioso porque muitos desses processos de morte, agora o último livro dele da esposa que morreu, ele vem trazendo muitas reflexões sobre essa dimensão transcendente. e eu acho que é um pouco nesse lugar do desconhecido, talvez, que a gente não saiba mesmo o que é essa angústia do mistério. O Jaspers fala isso, o Jaspers, quando ele fala da... Ele tem um... E é outro também, isso é uma coisa que foi perguntando também. No Brasil, a gente tem, às vezes, uma ideia de que psicólogos ou psiquiatras que têm alguma filiação religiosa seriam mais fracos, que são dessa estrutura para poder se ancorar em alguma verdade. Fora do Brasil, isso não é assim. é interessante, é bem diferente. Não precisa ser nada disso, mas eles não vêm com esse olhar depreciativo, muitas vezes, da questão religiosa do profissional. Mas eu acho que quando a gente pensa nessa busca, eu vejo isso com os pacientes, que muitas vezes o processo de metanoide se desfica, quando a finitude bate, quando chega um diagnóstico, é um processo que muitas vezes vai naqueles fenômenos da negação, da raiva, da barganha, que vai muito para a ideia do luto, do antecipatório, desse processo de morrer. E aí tem uma coisa interessante da morte, quando eu falo sobre a questão material, que nos cuidados paliativos se discute muito assim, a morte, morrer, ele é, em última análise, um desprendimento do corpo. Você precisa entregar o corpo para o seu corpo, o corpo vai morrer materialmente. E isso implica um desapego material. As pessoas que passam por isso desta maneira, elas tendem a sofrer menos. As pessoas são mais apegadas ao corpo, ao ego, à matéria, elas geralmente têm um sofrimento maior nesse processo. Ou buscam o bypass. Então, o canásio, se você desistir, com uma forma discutível, se é o caso ou não. É interessante, o Canadá, por exemplo, discutiu isso ontem com os residentes do NUNU. O Canadá é um país que está radicalizando na abertura para o eutanásio. Inclusive, para pacientes psiquiátricos. Não. Não acho que eu vi. É uma discussão muito legal essa, porque, assim, os canadenses estão abrindo. A partir de abril, agora, eles já estão abrindo. E eles usam um termo que é assim, uma pessoa que tem uma morte previsível. Todos nós temos. Morte previsível está solto demais o conceito. Mas o que começou a acontecer? Abrindo isso, eles começaram a identificar que existe uma coisa que eles chamam de sleeper slope. É um efeito bola de neve. Você começa a abrir para a paciente que está com uma doença avançada. Aí você começa a abrir para quem já está fazendo hora extra, para quem já está com, para quem acha que já morreu, já não precisa mais ver. A vida completa, eu não sei o que é isso. Do ponto de vista existencial, não existe. Esse conceito que nós somos incompletos, do ponto de vista existencial. Mas eles começaram a perceber que pessoas, por exemplo, que estão marginalizadas socialmente, sem acesso à moradia, à dignidade, vão para o suicídio assistido. Tanto quando a gente discute com os residentes do cuidado paliativo sobre terminalidade em psiquiatria, transtorno psiquiátrico terminal, a gente sempre abre um... Não é que vai para um campo assim, será que é a sociedade que está terminal? Os valores sociais hoje estão levando a gente para um lugar de... É só a matéria, é só a questão... Quando você vai na Cracolândia discutir, por exemplo, essas questões de dignidade, onde a gente está? São vidas que valem menos a pena ser investidas. Então, a gente pode deixar ela morrer. Facilita a morte, às vezes até promove, você gasta menos recursos de saúde. É a questão, de novo, do recurso. Isso entra... E o Canadá está revendo isso agora. Portugal aprovou, voltou atrás. Holanda, que é um país sabidamente radical nisso também, está rediscutindo. Eles estão revendo isso do ponto de vista ético. Porque existe uma coisa... E é isso, se a sociedade entende que esse é o caminho, tudo bem. Não é a gente que tem que definir. acho que é uma discussão social. Mas, odando para o Iaspers, acho que talvez eu encerraria, a gente podia... Mas o Iaspers tem uma passagem na obra dele que ele diz que para nós apreendermos a nossa existência como um todo, ele usa um termo que ele chama de autoiluminação filosófica. É o que ele coloca lá. E, para isso, isso passa por uma dialética, assim, você precisa até de questionamento livre e imparcial e o uso da razão, da potencialidade da razão. E é interessante que ele fala... Tem algumas etapas para isso acontecer. A primeira delas é a vulnerabilidade. Então, assim, a gente só consegue chegar nesse lugar se a gente passar pela vulnerabilidade. Sentir isso num lugar onipotente e não... A professora Anacódia fala assim, olha, eu diria para vocês assim, para a gente entender o que é isso, eu falo assim, sai daqui hoje, passa na farmácia, compra um pacote de fralda geriátrica para todo mundo, veste e vai para cá. Quando der vontade de fazer cocô, faz na fralda. Faz na fralda, sentado no sofá. Para você entender o que é a vulnerabilidade. A doença faz isso. A doença é um diagnóstico... Acabou. E as pessoas têm vergonha da doença, né? Uma coisa assim... Nessa cultura super... Não é assim, não, então não tem que estar saudável, positivista. Não se pode mais estar doente. Fica se escondendo disso. Então, a vulnerabilidade é o primeiro passo. Fragilidade, vulnerabilidade é a primeira etapa desse processo. Depois ele vai falar da unidade, sair da polaridade, sair desse lugar dual, né? Mas tentar integrar, trazer uma unidade, uma visão mais uníssona da humanidade, né? Ou da dimensão, talvez não só, de novo, materialista, espiritualista, mas essa totalidade. E vai muito nas tradições, por exemplo, orientais, do yin, do yang, quando você vai pensar nessa integração dos opostos, né? Ou da pós-alteridade, que é a transcendência. Ele vai falar da... E aí a dimensão temporal, né? Perdão. Vulnerabilidade, fragilidade, unidade, mistério. Esse lugar, que a gente não sabe, que a gente desconhece. Chegar num lugar que a gente não sabe o que acontece depois, experimentar esse lugar do não saber. Que foi minha primeira prova na residência do Marquete. Era uma prova que tinha uma coisa que eu me lembro, que eu saí bravo, que eu tinha estudado um monte, e asperas. Falei, pô, mas é uma sensação de que... E era uma prova oral, então ele ia perguntando até a gente errar. E saia mal. Eu encontrei o Galuti, e falei, pô, o Galuti, ele viu que eu estava meio bravo. O que que foi? Falei, pô, isso deu um monte. A sensação que eu não sei nada. O Galuti falou assim, é um bom começo. O não saber. O não passou. O não saber, né? Acho que foi um ensinamento que eu nunca esqueci. E eu acho que isso me motiva a estudar, mas ao mesmo tempo traz para uma posição de tentar identificar essa posição que o Jasper fala do mistério, do não saber. Depois ele vai falar da dimensão temporal. Ele fala da nossa entendimento, do tempo, não numa perspectiva, de novo, pessoal, da nossa biografia, que vai dar o quê? 80, 100 anos, se a gente tiver sorte, com qualidade. Mas para um tempo de antes do início do mundo, ele fala. É um tempo cósmico. Um tempo é isso. O tempo... Quando você olha lá a imagem do Hubble, que é uma estrela sendo engolida por um buraco negro a oito epitalhões de quilômetros. É uma dimensão, tempo e espaço, que a gente aqui está acostumado no máximo com o nosso umbigo e qual a sua jornada biográfica. E olhe lá. O máximo é uma história recente. Então, eu acho que essa dimensão, se a gente volta para a história dos psicodélicos do Stanislav Grof, por exemplo, e há um preditor de boa resposta, que é a dissolução do ego, e essa vivência de quebra de barreira espaço-tempo, que é o que acontece, que faz a gente redimensionar um pouco o tempo e o espaço. E põe a gente... Inclusive, muitas dessas substâncias são utilizadas em cultos religiosos, enteogênicos. E é interessante, porque a gente acha isso como droga de abuso, mas quando você pega a ayahuasca ou a ibogaína, por exemplo, que são substâncias utilizadas em rituais religiosos, que são consideradas enteogênicos, enteógenos, que manifestam a mente ou manifestam o sagrado, a pessoa usa uma vez, depois se oferece, ela fala, não, não, tá bom, já entendi o recado. Não é uma droga que a pessoa quer usar, mas ela fala, não, não, tá bom, entendi. É como se aquilo tivesse uma forma de mostrar ou de convidar a pessoa para uma dimensão maior. E isso está vindo, eu fiquei pensando isso recente, não é porque o mundo hoje anda tão afim disso, não acho que é uma prática que vai, não sei, eu fico reticente se a gente tem que carimbar isso, acho que é uma busca espiritual, mas é interessante como isso tem surgido, muitas pessoas têm buscado mais isso no mundo de hoje, de tanta polaridade, de tanto conflito, de tanta tensão, tanto egocentrismo, acho que tanto materialismo. Eu acho que é uma coisa meio que tem acontecido, eu tenho observado e me parece que isso vai próximo à dimensão da finitude. A gente vive como se a gente não fosse morrer, né, e é tabu, é super tabu. Eu quando começava a dar aula no EP, o Bonini me chamou, a primeira vez que eu fui dar aula na poli, ele falou assim, esse é o doutor morte, eu perguntava assim, o dia que você tiver, não, ele falava para os alunos, o dia que você tiver um paciente com a arma engatilhada, apontada na cabeça, chama o Henrique. Era a ideia que se tinha de cuidar paliativo da psiquiatria. Hoje não é mais assim, eu falo isso para o Bonini, a gente brinca com isso hoje, mas hoje ele já, né, acho que 10 anos aí de construção dessa interface, e que é muito mais complexa, profunda, né, do que acho que só o morrer concreto, né, aliás, na terapia do sentido, a gente diz que não existe uma vida sem sentido, existe uma vida desconectada das fontes de sentido dela. A gente ajuda a pessoa a identificar quais são as fontes de sentido da vida dela e ajuda essa pessoa a se reconectar com ela. Então, se eu sou um profissional e eu estou, né, vivendo a minha vida onde a minha vida não tem sentido, como que eu vou ajudar o outro a encontrar a sinabilidade dele? Mas existe esse caminho de buscar quais são as fontes de sentido com perguntas deflagradoras e depois a gente vai ir tentando ajudar a pessoa a poder experimentar aquilo de uma maneira que faça sentido. Então, tem pessoas que, médico, por exemplo, que faz muito sentido para ele vir ao hospital, estar com as residências. E se não puder vir porque está com uma doença, às vezes eles marcam um bolo na casa com chá para fazer as previsões lá. A pessoa gosta de viajar, por exemplo, né? Tem toda uma logística para você fazer uma viagem quando você está com uma doença grave. Por isso que é bom a gente que está rígido, né? Se tem uma viagem que quer fazer, não espera muito, assim, né? Acho que está aí, aproveita, né? Divida, depois paga, né? Tudo que o dinheiro compra é barato, né? Então, assim, eu acho que uma pessoa que, por exemplo, gosta de jogar futebol com o filho, não pode? Videogame com o filho, ou vai aos estádios, assim. Então, essa é uma forma que você consegue ajudar a pessoa a encontrar onde está o sentido da vida e tentar conectá-la com isso. Isso vem da teoria do Frankl, né? Da busca de sentido, onde existem algumas fontes de sentido que a gente consegue mapear e reconectar a pessoa a isso. E eles, até, inclusive, religarem, né? Religarem a fonte, reconectar a fonte de sentido. Basicamente, o próprio William Garbett, ele é judeu. E eu pergunto a ele para ele, eu pergunto, mas como é que é? Você é judeu, né? Como é que você entende essa questão religiosa? Ele falou assim, o judaísmo, para mim, é um estilo de vida, ele viu, né? O Garbett fala isso. Ele está querendo vir para o Brasil, talvez a gente consiga trazê-lo para falar. É uma pessoa muito bacana e que traz essas reflexões de um jeito muito solto, assim, né? Estudando isso. Então, não sei. Mas acho que era isso, assim. Não sei. Eu falei um monte de coisa. Eu falei um monte de groselha também. Eu gosto muito de fichamentos, né? Eu acho que eu gosto muito de ouvir os contrapontos. Ver se tem sentido ou não. A gente podia abrir. Bom, eu queria dizer que foi excelente. Bom, Henrique, obrigado por ter vindo. Muito bom te ouvir mais uma vez agora em outro contexto. Eu queria colocar duas perguntas. Uma mais pessoal, outra mais profissional, eu diria. Eu acho que você, escolhendo o caminho que escolheu, vai se apresentando como o rosto daquele que, pelo menos, tramita perto da morte. Sei lá, uma atualização contemporânea do barqueiro, que ajuda a pessoa a passar, ou estar junto na passagem. A primeira pergunta da pessoa é o que acontece socialmente com alguém que transita com esse rosto, que assume essa máscara, né? Então, essa pergunta. E a segunda é na formação, aula, curso, supervisão, quais são as modalidades preferenciais de médicos, equipe de saúde de se protegerem do pavor de ser arrancados pela morte? Como é que você... O que você encontra? O que é muito... Parte do seu dia a dia, né? Isso que eu pensei. Eu acho que... Não sei, é interessante. Eu uso, às vezes, o exemplo da psiquiatria. Eu não acho que a psiquiatria é muito distante dessa máscara. A psiquiatria... Eu uso o exemplo do elevador do prédio, né? Você encontra no elevador um vizinho, você fala, ah, se é... Não desmerecer, não imagina, mas se é dermatologista, você fala que se é psiquiatra, a pessoa desvia o olhar. A psiquiatria tem esse lugar já. Tem uma máscara que é incômoda para os outros também. Você vai sair para jantar, não, você está analisando, você fala, não, só estou jantando. É por isso que a gente gosta de sair com a gente, né? Eu vou estar lá no aeroporto, com a Eva sentada para embarcar para o Rio. São pessoas que você sabe que você consegue ficar mais à vontade e elas também ficam. Então, assim, eu acho que eu tenho esse lugar, de fato, acho que por uma construção que eu fui fazendo de busca para me ajudar na profissão e eu não tenho dúvida que isso me ajuda muito mais até pessoalmente do que na profissão. Mas eu entendo e respeito essa posição das pessoas, acho que a gente não tem que forçar esse tipo de... O que eu te digo é o seguinte, cara, com os pacientes. Eu via isso, lia isso e na prática eu vejo isso. O paciente, ele quer alguém que fale. Olha quanta gente sentada no chão aqui. É um lugar que as pessoas querem conversar sobre, elas gostariam de aprender os residentes, buscam... Com residentes e fellows de psiquiatria, tem um estudo canadense, perguntou para os residentes de psiquiatria quantos gostariam de aprender cuidado paliativo. 97% queria aprender. Quando eu fiz o estágio aqui em 2013, eu busquei o meu estágio optativo. No ano seguinte, a gente teve quatro residentes que iriam fazer. No outro, 20, a gente teve que parar o estágio. Porque não tinha gente para supervisionar. Então, a gente tem hoje o estágio que é um estágio que a gente nem oferece na reunião dos residentes. muitas vezes passa batido, vai no boca a boca e sempre tem esse piano e a gente teve mais até do que vaga. Então, eu acho que tem uma busca por isso. Eu acho que é um lugar que as pessoas querem falar. É como falar. Eu tento e isso é um desafio que eu sinto também. Já ouvi algumas conversas que, assim, parece que os próprios residentes a gente conversa às vezes e eles falam assim, pô Henrique, parece que você fala tão solto disso, né? O Scana Vino, quando a gente teve uma reunião com o Lotho, o pessoal da graduação, eles falam assim, pô, para mim, às vezes, ouvir você falar, dá uma... Depois de um tempo, você vai ficando mais à vontade com isso. Eu me sinto à vontade, eu não me sinto incomodado. Tenho minhas relações sociais para não ficar isolado do mundo. E eu acho que as relações sociais próximas que eu acabo, inclusive, buscando ter mais e trocar, são pessoas que vão nessas profundidades, sabe? Me preguiça, às vezes, de gente que não... Eu respeito. Tudo bem, porque a minha leitura também é essa. É uma conversa que você não precisa forçar, porque a pessoa vai ter que fazer em algum momento. Ela vai perder alguém que ela ama, alguém que ela gosta, que ela ama, vai morrer, ou ela. A certeza é essa. Ou alguém que a gente ama morre, ou a gente morre e quem ama a gente vai ficar sem nós. Quinta-feira passada meu gatinho morreu, caiu da janela. Traje. Não, foi horrível. Deu dois filhos pequenos. Aí você chora com eles. Permite, é isso, acho que me permite viver mais autenticamente as emoções. Falar do amor, essa coisa da perda. Então, falar para o suízo, olha, ele ensinou a gente a lidar com a morte, a lidar com o amor. Ele foi importante para a gente. Olha quanto ele está ensinando a gente. Chorando, obviamente, com eles e tal. Então, algo que cabe dentro da gente de uma maneira, pelo menos eu digo por mim, isso hoje tem uma complacência interna para a experiência, inclusive para essa reação externa. Acaba que é isso, eu brinco, um tipo de conversa, você vai num churrasco, um domingo, começa a falar de morte, a galera sai da roda. Tudo bem, eu não vou fazer isso lá, então tem algum lugar, estou aqui em uma reunião, aqui é tudo bem. Depende do churrasco, se a gente juntar uma turma aqui fica bom a conversa. Pode fazer. E ela falou assim, gente, vamos voltar a falar de morte, porque é muito mais legal falar de morte, também acho. Agora, posso só falar uma coisa, Henrique? Claro. Acho super importante nesse mundo ter alguém que vai acolher, porque uma época também, quando meu pai morreu, trabalhei um pouco com isso, e aí as pessoas, a família da pessoa que está morrendo, que é a pessoa bem, e a pessoa vem a conversar comigo, porque era um lugar onde ela podia ficar mal, sabe? Porque com a família ela não podia ficar mal, então, porque todo mundo fala, parece que é uma coisa muito, eu quero te ver bem, só que como eu estou mal, como é que você fica comigo quando eu estou mal? Eu achei muito incrível, a única coisa que eu acho, Henrique, que faltou, no meu ponto de vista, até para você me ajudar, é falar um pouco sobre a pulsão de morte, sabe? Porque a gente paga um tributo para a morte, e a gente também quer morrer, então, às vezes, esse pânico da morte também pode ser um pânico do nosso desejo de morte, porque a gente, talvez, durante a vida, contribuiu também para isso, fumando, comendo, bebendo, ou, sei lá, transando, ou pegando, sei lá, chifres, cada um paga um tributo para a morte, existe uma pulsão de morte, existe um desejo de morrer, e é só contar uma experiência, eu estava no farol, outro dia, vi dois caras com uma arma na minha cabeça, né, e falaram assim, passo o celular, roubaram minha aliança, né, falaram, passo o celular, eu olhei para a cara deles, olhei para a arma, peguei meu celular, taquei no chão do carro, falei, não passo, o cara falou, vou matar essa mulher, eu falei, pode matar, fechei o olho, achei que ele ia me matar, entendeu? Então, talvez, e aí, eu morri, estou aqui, não façam isso, podia ter morrido, o pessoal está assistindo aí, eu podia ter morrido, ou não morri, quer dizer, então, eu acho que eu estava no momento para lá, tanto faz, sabe, que se você morrer, me mata, o som de morte dominou, total, falei, me mata mesmo que está tudo bem, eu tenho um paciente ontem que eu encontrei, que ele falou que ele teve uma, ele teve uma, ele teve uma morte, assim, ele foi ressuscitado, sabe, ele falou, você não sabe como é bom morrer, né, então, assim, existe uma, a morte também tem algo muito sedutor, né, a gente também flerta com ela, né, então, então, tem esse medo, esse desespero, também tem esse, né, essa coisa que acabou, gente, não tem mais problema, não tem mais nada, tem que pagar imposto, sabe, assim, não tem uma vantagem aí, na forma. A morte como a libertação. Eu acho muito bom, só para pegar a segunda parte da pergunta do Pedro, e acho que tem a ver com a sua, Dani, então, o que eu diria, Pedro, as pessoas quando buscam, eu pergunto para todos os residentes quando eles começam o estádio, está fazendo terapia? Acho que fazer terapia, sabe aquele meme, não interessa a linha, então, faz terapia, se está precisando, vai ser bom para você, mas acho que é óbvio, hoje em dia, terapia com um profissional, de preferência, algum profissional que dê conta de abordar também esse tema, porque não é todo mundo, tem muito profissional da nossa área que não consegue mergulhar nesses lugares, então, eu acho que a psicoterapia individual é muito importante, em termos de supervisão, um supervisor que também consiga mergulhar nisso, eu acho que isso, aprendi isso em Nauro, foi muito interessante, não é muito a linha, é mais o profissional que dê conta de mergulhar nisso, e eu acho que tem que ter, porque é difícil, eu fui buscar isso fora por isso, porque aqui na época não tinha, começou a ter estágio, eu comecei, estava na preceptoria, como que eu vou, eu fui buscar isso fora para tentar organizar isso de certa forma, e as trocas com os colegas foram muito importantes, com os paliativistas, os paliativistas, literatura mostra isso, eu aprendi muito com paliativistas, na ocasião, de acompanhar, discutir a questão da finitude, testemunhar, porque não só discutir, você está ali, e eu acho que sobre isso, Dani, que você mencionou, da poção de morte, a minha leitura, o meu entendimento, acho que é a questão da coerência, consciência do que você está fazendo no sentido da sua busca, o que é isso? Se escolha, exato, se más escolhas fossem critério para interdição, internação involuntária, o mundo estava perdido, ia ter vaga, tem muita gente que é capaz, mas toma má decisão, agora, má decisão também é um julgamento, mas eu digo assim, é a coerência, olha, eu fumo, eu assumo esse risco, eu bebo, eu assumo esse risco, eu transo, eu assumo esse risco, eu falo para o cara dar um tiro, eu assumo o risco, eu estou assumindo o risco, não sei, você fez consciente ou inconsciente isso? Então, também, eu estou a dizer, é isso, então, eu acho que, então, mas acho que é um pouco por aí, não tem uma consciência de tudo, e eu acho que também o perigo, eu acho, é quando o inconsciente domina, quando você está tomado pelo complexo, enfim, e aí você é regido por isso, e por que você falou da morte, eu tenho a impressão, que a morte, ela é aquele encontro inescapável, assim, não adianta, posso até falar, volta mais tarde, ela vai voltar, eu vi um paciente, eu acompanhei, que eu acompanhei até o final da vida, e esse paciente falou duas coisas, mas é muito interessante, ele falou assim, olha, doutor, eu não quero uma vida longa, eu quero uma vida completa, então é isso, então depende, a gente ajuda as pessoas a fazer no encerramento, porque uma hora vai chegar o momento que você vai ter que encerrar, ou vai atravessar você, de um jeito que você não vai conseguir fazer o encerramento, como eu mencionei, essa psicóloga suíça, ela fala da transição, 15% dos pacientes não fazem transição, não conseguem fazer, morrem sem fazer, posso depois mandar esse livro, é um livro que eu tenho em PDF, inclusive, é muito interessante também, dessa psicóloga suíça, mas quando a gente fala de encerramento, a pessoa, ela vai dizer, esse paciente diz assim, eu quero estar na minha pátria, ele não era brasileiro, eu queria estar na terra dele, com a família dele, com as vacas dele, ele tinha nas suas vacas no pasto, e esse mesmo paciente me falou uma coisa, a morte é tão segura do seu triunfo, que ela nos dá uma vida de vantagem, muito assim, é tipo assim, você pode, tá bom, ela vai chegar, entendeu, assim, eu acho que, eu vou perguntar para uma perspectiva do profissional, quais são os mecanismos que a gente faz para atender esse tipo de paciente, porque provavelmente não é fácil para o paciente que está ali já nos finais da vida, mas quais são os mecanismos que nós temos que ter para conseguir lidar com todo esse sofrimento do paciente, e existe hiatrogenia nos cuidados paliativos, até onde a gente pode ir, até onde a gente tem que ser protagonista ou coadjuvante de todo esse processo? Muito boas perguntas, assim, qual é o seu nome? Tiago. Tiago. Eu acho que o que a gente, basicamente, como eu falei, a questão da autenticidade é a gente mergulhar na nossa própria finitude, e é inescapável. E quando você testemunha alguém no leito de morte com esse lugar, sentar na horizontal, olhar no olho e se conectar empaticamente, vai te pôr nesse lugar, se você fizer isso. Senão você vai se distanciar, não vai fazer, aí vai ficar naquele jogo mais defensivo. Tem um termo, a Dani falou isso, interessante, tem um termo que se usa na literatura que se chama conspiração do silêncio ou muro do silêncio. É aquela conspiração do silêncio ou muro do silêncio. É assim, é o tema sabido, mas ninguém fala. O que eu te digo? O paciente, muitas vezes, ele quer falar, ele só precisa de alguém que dê conta de falar com ele sobre isso. Os residentes testemunham umas conversas que às vezes eles falam assim, não, porque eu chego e o paciente fala, eu ouço, vem essa angústia. Eu pergunto, eu falo, como é que é estar e investigar? O que você sente sobre isso? Tem uma questão, não adianta você falar, não, vai ficar tudo bem. Esse é o problema. Não, você não precisa entrar nesse lugar, mas dizer, como que é isso para você? Como que você pode viver nos sonhos? Como é que está sendo vivido pela família? O que mais te faz sofrer nesse lugar? Tem alguma coisa inacabada que você gostaria de acabar antes de morrer? Alguma coisa que você gostaria de fazer? E tem histórias surpreendentes. Teve um caso recente aqui na enfermaria de uma paciente que usava de cocaína com insuficiência cardíaca por uso de cocaína tinha 30 anos a moça, com uma filha de 12. E aí ela estava numa situação já de dobutamina, de prova vasativa, de terminalidade, e ela queria ser batizada na igreja. Aí a gente falou, bom, como que vamos fazer? Isso veio numa conversa aberta na mesa, o que você gostaria antes de morrer? Não, para mim o batismo porque minha família inteira é menos eu e tal, não sei o que. E aí nessa, a gente tentou falar com o pastor, aí as coisas do cosmos, o pastor coincidentemente estava na Paulista um dia, veio para o HC, fez o batismo, o aniversário da filha seria sábado, anteciparam para fazer no mesmo dia do batismo, a festa da filha, ela comeu coxinha, tomou coca-cola, acordou bem e morreu no começo da tarde do dia seguinte. Se isso é um rito de encerramento, isso ajuda a fazer isso, o nosso papel é tentar ajudar a pessoa a concluir, a fazer uma coisa que possa dar sentido, que possa concluir essa biografia. e isso é muito difícil, principalmente para quem nunca fez esse exercício antes, mas é possível. Então, o que eu diria, estar em contato com a própria finitude é um ponto importante, ter uma vida autêntica, quando me ligam às vezes para perguntar, putz, mas como que eu, você pode me dar uma aula ou me dar uma sugestão de leitura de sofrimento existencial? Pergunto para a pessoa, o que você vai fazer esse fim de semana? Já não sei, eu falo, faz alguma coisa que dê sentido para a tua vida, ou quer ir para o parque, sei lá, encontrar alguém, isso vai te ajudar a entender o que é ter uma vida com sentido. Porque não adianta você estudar, não é por aqui só que a gente conecta nisso. Acho que é mais inteira a experiência. Então, acho que esse é um caminho que você perguntar como que um profissional consegue abordar, acho que é estar ao lado, tolerar essa angústia do outro em si mesmo e facilitar o diálogo, sair da conspiração do silêncio. Às vezes ajudar a família e tem paciente que não vai querer. Não, não, eu sou daqui, não sei quem que vai falar, e tudo bem, a gente está lá para forçar isso, a gente não precisa forçar nada, a gente está ali como alguém que pode conversar. O que eu vejo é que as pessoas querem, é muito comum, você ter uma, e eu falo aos pacientes, às vezes falam, eu já tenho esse demônio, a gente chora, bastante, eu me emociono frequentemente com os meus pacientes nesses lugares. A pessoa está falando de um despedido que ela vai ter que fazer com uma filha, com um filho, com um marido, com uma esposa, com um pai, uma mãe, então a gente se emociona junto com a pessoa, e aí eu digo para ela, não é às vezes nós que temos que fazer interlocução, intermediar a comunicação, é muito mais facilitar a comunicação, sugerir, olha, conversa, veja o que sua mãe está achando, veja o que seus filhos estão achando, quer ter uma conversa, e eu digo para eles, eu falo, é uma conversa que não vai ser tranquila, aquele brincou do churrasco, não é uma conversa tranquila, prepara, faça, provavelmente você vai se emocionar muito, seus filhos vão chorar muito, vai ser difícil, e eu asseguro, porque é que nem luto, o luto é esse processo, vai passar, depois que você tem, você permite a vivência, a expressão emocional, isso tende a se organizar internamente, progressivamente, e não é uma única conversa, isso é sucessivo, tem um outro instrumento que eu uso às vezes com os pacientes, que é a diretiva antecipada de vontade, ou testamento vital, meus pacientes, em algum momento da conversa, eu sugiro que eles leiam as perguntas deflagradoras, que curiosamente são muito parecidas com as perguntas deflagradoras da psicoterapia centrada no sentido, ou da terapia de dignidade, que é do modelo canadense, que tem uma mesma fonte, esse autor que desenvolveu essa terapia de dignidade no Canadá, ele foi fellow lá em Nova York, também depois foi para o Canadá, e é isso, não precisa fazer um formato ortodoxo da psicoterapia, mas usar essas ferramentas, e aí o paciente lê as perguntas e ele escreve, que é uma ferramenta para dar autonomia ao paciente, escolher como ele quer ser tratado quando ele estiver incapaz, quer ter entubado, não quer, as músicas que ele quer, como ele quer que seja tratado o corpo dele, quem são as pessoas que ele gostaria de comunicar, quem são as pessoas que podem tomar decisão caso ele não consiga, quem é o médico que ele quer eleger para ser alguém que vai ajudá-lo nesse processo, porque é isso, na prática eu vejo muito isso, e isso é importante porque na medicina eu vejo muito isso, o paciente às vezes está lá, aí eu me ligo ao oncologista, ou me ligo ao intensivista, então, está começando a fazer uma hipotensão, está pensando em entrar com um cheirinho de droga vasoativa, eu falo assim, pergunta que eu faço diante do quadro geral, mas você acha que ele vai sair? Você acha que ela vai sair? Você vai fazer isso? Você vai tirar a droga vasoativa? Aí é uma pergunta que geralmente é assim, não. Eu falo, então, para que você está fazendo isso? Aí eu pego esse documento, para quê? E para quem? Mas é interessante porque já teve algumas situações que eu como psiquiatra tive que entrar na prescrição para cancelar o item de prescrição, para permitir que a pessoa tivesse o fim daquela que ela pediu, porque muitas vezes, por mais que esse documento tenha um respaldo judicial, mas eu não uso isso nesse perspectivo, eu uso para poder facilitar a conversa, só para isso, vamos conversar, porque é uma pergunta, ele vai ter que conversar com o médico dele e tal, mas é um recurso também. Obrigado. e a gravidade era de me dar tempo de fazer todo esse processo e aí eu insistia em cima de um paciente que eu fiz para mim um dia, né, foi muito gratuito para toda equipe e aí eu ficava com a sua família, eu já queria saber que era muito difícil, todas as vezes era difícil falar mesmo. O paciente talvez, eu não estava tão próxima, eu não sentia muita dificuldade, mas como vai ser sua família, porque eu sabia que eu atendimento seis famílias em seis horas, uma, para cada família, era assim, o que você pode ativar? Qual que é o seu nome? Regina. Eu acho que a família, assim é isso, a gente não cuida só, né, o paciente cuida da família, o tripé, na verdade, do cuidado palitivo é cuidar do paciente da família e da equipe, do profissional de saúde que está ali, porque as vezes o profissional tem as suas ligações naturalmente. Onde eu aprendi muito isso, eu trabalhei três anos nos cuidados paliativos pediátricos da Santa Casa, eu já tinha me determinado a residência e trabalhei lá. E eu vi muito isso, porque criança, você tem nascido, enfim, você tem, a família, com adulto também, mas com criança, a família tem um protagonismo maior na tomada de decisão, no cuidado. E eu levo, eu estava falando com o Oswaldo isso, eu acho que assim, primeiro, o cenário que você trouxe, tem que ter um alinhamento das equipes, na comunicação do que está acontecendo com o paciente. Se tem uma equipe falando que o que acontece, discutiu um caso ontem aqui no HC com um assistente do cuidado paliativo que trabalha no hospital dizendo que a médica pneumologista está falando para a família, não, ele vai ter mais uns, tem mais dez anos de vida, o paciente está, enfim, com insuficiência respiratória provavelmente já, em uma OTI. Então, se não tem esse alinhamento, bagunça, porque aí você desce, então, é difícil, primeiro, tentar fazer um alinhamento de comunicação da gravidade, e isso fora da psiquiatria é mais fácil, porque a gente tem instrumentos prognósticos e estadiamento de doenças. Então, esse é um ponto, tentar alinhar com a equipe um discurso nisso com relação ao prognóstico, a gravidade da situação e o que está acontecendo. Mais do que comunicar, eu geralmente pergunto para o familiar, o que você está entendendo do que está acontecendo com o seu familiar? Ele vai falar, e você vai validando, onde você vê que ele está ainda em um caminho de fato, está entendendo, onde ele está acreditando, não, mas ainda tem, e você vai tentando, obviamente, acolher, sem ser, verdades em doses homeopáticas, verdade sem ser cruel, mas tentando ser empático, acolhendo e legitimando esse sofrimento. É interessante que no paliativo pediátrico, o que eu vi muito, os filhos, as crianças, elas tentam proteger os pais. Quantas vezes a gente fez, isso que você falou, você falou uma hora, eu lembro, eu ficava pela manhã, a gente teve uma manhã inteira trabalhando numa família, pai, a mãe e o irmão, no dia seguinte o paciente morreu. Quando o familiar, o paciente, percebe que o seu familiar, o seu ente amado, está recebendo cuidado, ele fica mais tranquilo para morrer. E isso acontece também com o adulto. O adulto muitas vezes tem medo de como vai ficar o filho, a filha, a esposa, o marido. E aí a construção do legado, a construção de tomada, o que você quer que encerre, é muito mais fácil, é muito mais difícil você se despedir do que morrer assim. Não, se despedir é isso, você vai ter que sentar, olhar e lidar com a vida. e vai chorar, e é difícil, mas a despedida é um caminho possível. E eu acho que um tema que eu estava falando para o Oswaldo, eu acho que é um tema do luto antecipatório, do luto em si, que o Colin Parks é um psiquiatra, é outro autor interessante para quem quer ir, ele é um psiquiatra britânico, trabalhou no St. Christopher's Hospice, aliás, o Pedro falou do barqueiro, do Carontes, o símbolo do St. Christopher's Hospice, que é o primeiro hospice do mundo, é um barqueiro, é o Carontes, que faz essa transição. Então, nesse lugar, o Colin Parks desenvolveu um trabalho fantástico com luto, onde ele vai desde o Bowlby trazendo as teorias, as fundamentações do Bowlby, da teoria do apego, e vai discutindo isso sobre a ótica dos cuidados paliativos, e basicamente ele ficou muito conhecido, quando a princesa da Ariana morreu, a rainha, exatamente também falecida, disse o seguinte, citou o Parks numa passagem em que ele disse que o luto é o preço que a gente paga pelo amor. Então, o sofrimento tem a ver com o amor. se você leva para a discussão do amor, mas não é só poético para tentar minimizar, é porque é. A gente tem um livro da Cicely Saldre que se chama Vê Lá e Comigo. É um negócio, você tem que, ele entrar num lugar desse, eu digo às vezes quando eu vou atender esses casos de luto, que é vamos escrever juntos uma história de amor. Você começa a ver onde você conheceu, então você vai mapeando esse vínculo, o paciente percebendo que o seu ente amado está recebendo cuidado, é importante, tem casos que a gente às vezes tem que lidar com dois psiquiatras, três ou dois psicólogos, três, para pessoas da família. Acho que foi quando eu fui com a Odília e com a Sônia lá para a Itália, fazer terapia de, estudar terapia de família na Itália, imagina terapia de família na Itália. Então, assim, foi um lugar muito bom que me ajudou a ver esses casos, como que a gente pode entrar para... E, de novo, nada de onipotência, de achar que eu vou resolver, não, você tem que colegiar, entender, às vezes é isso. Às vezes o silêncio está ao lado, é muito difícil ficar em silêncio e tolerar um sofrimento desse. É muito difícil. Mas eu acho que, de novo, isso nos convida para uma... Assim, é isso. Voltando para o Tiago, é a nossa finitude, é você ter que lidar com uma ameaça de perder alguém que você ama. Eu, quando comecei a trabalhar no cuidado paliativo pediátrico, comecei a trabalhar, minha esposa estava grávida, o primeiro paciente que eu cuidei morreu, o paciente tinha o mesmo nome do meu filho que ia nascer. O paciente morreu, dois dias depois nasceu o meu filho com o mesmo... E aí é esse lugar que a gente precisa estar atento, porque tem um lado que fala, nossa, como que eu vou... Eu preciso ajudar essa família. A mãe acabou de perder o meu filho. E eu falei, mas é meu filho que está nascendo. Eu vou... Legitimo, eu vou ficar com meu filho. Um é um, outro... Você tem que estar... Essa metacognição, vamos chamar assim, esse lugar de você conseguir entender onde você está, qual o papel que você está exercendo, o que é teu, o que é do outro, o que é a minha finitude, o que é do outro. O que é a minha relação com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, com o meu irmão, e o que é do outro. Isso é o que a gente está fazendo na terapia. Mas é que eu acho que nesse lugar do paliativo é muito intensas as emoções e aí, às vezes, o trabalho é até de suporte. Você não vai ficar interpretando, querendo cutucar. Não. Se a pessoa não der conta, não vai. Você vai dando essa contingência. Alguns vêm. E tem uns que já são, que já fizeram análise, que já tem... Que já chega com a coisa muito mais tranquila, que já refletiu muito. Aí o trabalho é ajudar a família a entender o que o paciente já está no bom lugar, mais à frente da conversa. Mas é difícil. Acho que trabalhar a família é importante e é difícil. Mas é possível. eu acho que muito importante isso que você disse, é que a família está assinada. É um sofrimento muito grande. Mesmo que você faça uma empatia cognitiva, que você tem de suspender o seu sofrimento, é negativo. Você se olha nesse patamar. Ela está falando muito atrás da família. A família pode... Não, eu também estou morrendo. E não é suspender o seu próprio sofrimento, é acessá-lo e tolerá-lo nesse lugar. porque está presente. O Daniel deu um exemplo. Imagina, eu posso sair e tomar um tílio. Você pode estar no caminho porque você não é que você está na segurança porque o outro está lá com câncer. Exatamente. E não é uma coisa ilusória de tentar se convencer. Não, é real. É real. E eu acho que se a gente conseguir... Eu falo para os pacientes isso. Eu falo, olha, vamos trabalhar para que você possa ter todos os hojes o melhor possível. Se todos os seus hojes forem o melhor possível, eu tenho certeza que a hora que chegar, você vai estar em paz. Sucessão de hojes. Um bom dia ou uma boa noite. Uma boa vida e uma boa noite. Exato. Exato. Eu queria perguntar como que você lida com essa questão da muralha do silêncio, né? Porque acho que existem circunstâncias em que a família coloca isso, mas existem circunstâncias em que talvez o paciente coloque isso e caia nesses 15% que você falou que não querem passar pelo processo. Como é que você olha e fala, bom, vamos mexer, não vamos mexer? Sempre que possível eu tento conversar com o paciente, entender e deixá-lo, óbvio, como protagonista das decisões, respeitá-lo, mas entender o que está por trás do medo dele de abrir, de falar, de acessar. É raríssimo ver o paciente que não quer quando você acessa. E aí a gente vai mapeando, a gente fala isso no cuidado paliativo, você vai mapeando as fontes de sofrimento. Quem tem sofrimento físico, às vezes o paciente está com dor. Quem está com dor, você precisa tratar a dor. Então esse é um outro ponto. Como que a gente prescreve o opioide? É uma coisa que, por exemplo, psiquiatra, a gente vai... Como é que você maneja controle de sintomas? Dor, náusea, falta de ar. A pessoa se estiver assim, ela vai estar mal. Ela vai querer conversar sobre questões existenciais. Então, sofrimento biológico, psíquico, sócio-familiar, existencial e espiritual. Então você vai olhar, mapear isso. E pode ser que, mesmo que você faça tudo isso, vamos supor, o paciente não queira conversar ou outorgue a alguém da família essa função. A gente conversa com a família. Nesses casos, fica, entre aspas, é muito mais trabalhar com a família. Isso em infância e adolescência é comum. Tem pacientes que a família brinda o paciente, não quer que você fale. E a família, o paciente é menor de idade, você fica numa posição... Então, assim, aí é isso. Teve um caso que eu acompanho que a família não queria que falasse com o adolescente com a leucemia. Mas era engraçado. Eu ia falar com o garoto, com o pai e a mãe do lado. Você já viu esse filme novo? Aí era um filme que se chama Morbius, não sei o que eu. Quando ele botou Morbius, era um cara que tem uma doença hematológica, um garoto com leucemia, que ia morrer. E aí eu vendo com o menino assim, só entendendo. Tipo, não quer falar. O menino está doido para falar com alguém sobre isso. Mas a família não queria. Então, aí, quando isso acontece, a gente vai paliando o sintoma desse filho e a dificuldade, no caso, é com o familiar. É uma carga grande para o familiar ter que assumir uma tomada de decisão dessa. Uma coisa legal, importante dizer do cuidado paliativo é que a gente trabalha em equipe. Que nem psiquiatria. Imagina, não é um paliativista que faz isso, é um time multiprofissional que vai ser da linha com fisioterapeuta, com TO, com Nutri, com Fono. Você trabalha com time com enfermagem para poder como gerenciar visitas e como isso vai ser. Então, eu vou tentando entender o que está conspirando, o que está fazendo ficar todo mundo em silêncio e vou tentando conversar, mais escutando do que falando e vendo por onde dá para entrar. E devagar. Não é uma coisa que você faz de uma vez. Às vezes, você tem situações mais drásticas que você tem um tempo curto para tomar a decisão e é difícil. É difícil, porque às vezes você tem que, não tem todo um time de cada um no processo que você precisa ver. O que eu vejo é assim, eu tento facilitar a comunicação. Eu tento facilitar o paciente a conversar com a família. Não preciso eu fazer isso. Eu fazer telefone sem fio, não, não. Eu tento entender onde está e eu tento estimulá-lo a conversar sobre esse tema. E, geralmente, isso tem resultados muito positivos. Ele conhece melhor a mãe e o pai e o cônjuge do que eu. Então, ele tem mais trânsito para saber por onde ir ou não. Se é muito travado, ele pede para eu entrar, eu entro para fazer a conversa. Como que fala? Assim ou assim? Assim? Tá. Henrique, muito legal essa palestra. Faz pensar em várias coisas. Por exemplo, me fez pensar na minha história com a morte, a minha família... A morte não existe na minha família. Meus pais não iam em enterro e eu passei a querer me entrar em contato com isso. Eu lembro de uma cena daquele filme do Ricardo Darinho, o Truman, que ele está com... falando de conversar sobre a morte. Ele está com câncer terminal e ele encontra um amigo numa lanchonete, o amigo desvia o olhar dele e ele vai até a mesa conversar com o amigo. É muito interessante, não é? É como a gente foge desse tema mesmo. E eu lembrei dessa parte do filme. É muito legal. Por isso que eu fico feliz quando me convidam para falar disso, porque você é uma pessoa não grata, a pessoa quer ouvir. Quando você chega falando num restaurante, aí não dá. Aí fica indigesto para alguns. Mas eu acho que é isso. É um tema tão presente que você pode ir para qualquer lugar. Você não precisa falar. Aí morre o Pelé. Olha lá, cuidado para o paliativo, o Pelé está com câncer. Alguém tem diagnóstico. Então sempre tem um elemento... Teve um terremoto, morreram... Não tem como escapar desse tema, entende? Não é você que vai representar o Pelé está presente. E na minha turma bem próxima tem uma amiga que está com câncer terminal. E a gente percebe isso, né? Algumas falam não, vai ficar tudo bem. Não conversam sobre isso. E outras falam assim nós vamos ter que lidar com isso, com a finitude dela. Enfim. Com a nossa. Com a nossa. Eu também vou morrer. Fala aqui. Talvez mude um pouquinho o rumo, mas eu queria perguntar de como você vê a expressão desse contato com a morte na psicopatologia do paciente que não está em, digamos, uma terminalidade médica, assim, né? Óbvio que tem a questão de que todo mundo vai morrer e tal, mas que não está iminente pelo menos do ponto de vista consciente assim, isso, né? Como é que você vê isso? A expressão psicopatológica disso? E se você de alguma forma propõe algum dispositivo de apresentação de contato com isso ativo da sua parte no contato com esses pacientes por exemplo de terapia, de consultório que vem por outras questões assim, né? Legal. Eu acho que assim é o que eu mencionei. eu não sou o cara que vai levar esse tema para a pessoa. Isso vem. É interessante a sua pergunta porque na psicopatologia tem essa ideia do, eu mencionei, né? Do Ernest Becker tem a teoria procurar depois vocês terem teoria do gerenciamento do terror. Terror Management Theory que é uma linha de psicoterapia existencialista e psicoterapia social que vai entender a morte e a finitude como um propulsor para o processo da psicoterapia. O que eu quero dizer? E ele fala que isso é transdiagnóstico. Então, assim, paciente que está com pânico, a morte está presente na fenomenologia. A morte está com ansiedade de separação. Está ali, medo de alguém morrer. Terminou o relacionamento. Perdeu o emprego. Luto. O tema, ele permeia. Não, é isso. E que vai para as paixões. É interessante, eu gostei muito porque é interessante quando você vai da morte, do luto para o amor. É isso. A morte e o renascer. Então, tem os dois lados da moeda. Eu acho que eu tento só escutar e tentar, através daquilo que está se apresentando, ajudar a pessoa a enxergar onde está aquela ameaça existencial. Porque eu gostei muito do tema que o Pedro propôs, das ameaças existenciais, das finitudes. São várias. Não é só uma. Essa aula, a gente está aqui se rolando para terminar, mas vai acabar. Está legal. Você vai ver, a gente quer se encontrar de novo lá na viagem. Não, espera aí, vai ficar mais um pouquinho. Sempre a gente quer um pouquinho mais. e eu acho que nesse sentido a gente vai negociando um pouco com a morte. O sétimo selo do Bergman é um jogo de xadrez. Você vai jogando. Ela vai vencer. Ela é certa do seu triunfo. Ela vai ganhar. Ela vai deixar você brincar. Você quer brincar mais. E eu acho que se a gente conseguir aproveitar, o Caligares, tinha uma coisa, uma fala dele que eu achei, para mim, marcou muito, quando ele dizia que a vida é que nem uma montanha russa. Tem um alto, um baixo, você vai ter medo, vai se assustar. E o que importa é que no final tem que valer a pena o ticket. Você fez valer a pena porque é um pouco disso a vida. Não tem um gabarito. A gente não sabe quando vai acontecer. Então, não é porque não chegou aqui consciente e eu não estou com o diagnóstico que isso pode acontecer. E, às vezes, acontece. Esses fenômenos vão acontecendo ao nosso redor, como eu falei. Houve uma história, um amiguinho da escola do seu filho, alguém, o pai, um amigo, um colega de turma. Então, isso vai aparecer. E, quando aparecer, a gente está preparado para conversar sem precisar ficar muito mais conversar porque são doses, eu acho, de abertura, de consciência, de ganho de consciência sobre si mesmo e sobre a própria existência. Henrique, o tema é a morte, mas enquanto decisão. Porque falou por cima, por exemplo, de uma paciente sua que decidiu por não fazer mais nada com câncer de cabeça e pescoço, eu acho, de boca, que você falou. É um tema que, particularmente pega, está até pegando um pouco no caso pessoal. E é uma coisa que a gente fala pouco. A morte enquanto o poder da pessoa decidir morrer. A gente lida muitas vezes, ela não tem mais a possibilidade e está apavorada. Mas, assim, pode ser uma decisão da pessoa morrer também. Então, um caso que eu tenho visto é da família e é um câncer de cabeça e pescoço também, bem parecido. E é um câncer com uma perspectiva curativa. Mas, é a quarta cirurgia dela. Porque é um câncer que pode recidivar. E aí entra numa questão estética também de até que ponto eu vou. O médico olhou para ela e falou, pode ser que a gente abra e pode ser que a gente precise tirar a arcada inteira, mais os iguomáticos, mas é uma cirurgia altamente mutilante e que por mais que o câncer tenha uma perspectiva curativa, pode ser que recidive. Então, ela entra numa questão até que ponto eu vou. Pode ser que cure, pode ser que cure, mas pode ser que depois eu precise fazer outra cirurgia. Pode ser que eu tenha minha tracostomizada, sem língua, parará, 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 e há a questão mutilante da cirurgia oncológica. E eu acho que é uma questão que, assim, como a gente abordar isso? Porque, assim, eu acho que a pessoa tem, pode totalmente tomar essa decisão e estar no direito dela, mas tem várias nuances por trás disso. Será que ela sabe qual é a consequência de, por exemplo, não operar? E qual vai ser a evolução disso? Será que operando, ela sabe quais são as consequências que realmente vão ter? Será que alguém sabe? Sim, é uma ciência de probabilidades, você nunca sabe, mas você só vai saber na hora. E se ela não operar, como é que vai ser a evolução e qual vai ser as consequências para ela? Porque também são ruins, não são fáceis também. E como lidar isso também com a família? Porque, putz, é muito difícil. Se lidar com a ideia de não fazer, para a gente também, médico, é muito difícil. Lidar com a ideia de aceitar, acho que a pessoa não quer fazer nada, podendo ter uma perspectiva curativa, sendo que, na verdade, sim, é uma ciência de probabilidade. Você não sabe se faz aquela cura ou não. Como avaliar essa questão, avaliar essa decisão da pessoa e como lidar com a família nesse momento? Eu acho que isso daria uma aula para a gente falar sobre isso, mas só para dizer assim, a questão probabilística é importante, óbvio, como a decisão. Você precisa saber probabilidade, chances de sucesso, não de sucesso. Diante do estado de câncer, é uma doença muito previsível. O que eu posso dizer de uma maneira mais breve, existem instrumentos na psiquiatria clínica que a gente usa para avaliar a capacidade de tomada de decisão em relação a um tratamento. MacArthur, que chama MacCatty, MacArthur Competence Assessment Tool, existe um modelo de deliberação moral que foi proposto por um psiquiatra espanhol que se chama Diego Gracia, ou seja, basicamente, não tem um gabarito de resposta. Tem que ver quais são os valores que estão em jogo. Se a pessoa tem uma vaidade, essa senhora que eu estou atendendo, ela é uma psicanalista que gosta de trabalhar. Como que ela vai trabalhar com o que ela quer continuar falando, exercendo, e a vaidade é um valor importante para ela e pronto. Então, aquilo para ela não tem sentido fazer essa intervenção mutilatória, ainda que possa trazer um ganho de sobrevida por um período público. Então, depende muito para cada um. O que esse modelo do Diego Gracia fala é o seguinte, a melhor decisão é a mais prudente e a que preserve o máximo de valores para aquela pessoa. Então, a gente não é um médico garçom que fala, olha, tem cirurgia, rádio, imuno, o que você quer. Não é o médico paternalista que vai atravessar e falar, você tem que fazer, mas a gente é tipo um guia. A pessoa vira para você, você vai lá para a chapada de amantina e fala, eu quero subir naquele pico. O cara vai falar, olha, não vai rolar, tem umas nuvens aí, vai ter tempestade. Então, nós funcionamos mais como um balizador da decisão do outro, trazendo essa proporcionalidade, prudência, na tomada de decisão e garantindo o máximo de conforto. E toma cuidado com fazer tudo e fazer nada. se alguém virar para mim e falar, seu parente está morrendo, você quer que faça tudo ou nada? Eu falo, faz tudo. Não está fazendo nada. Então, assim, o cuidado paliativo, ele entra tentando controlar sintomas, trazendo conforto, qualidade de vida, e isso faz uma diferença. E essa paciente, quando me pediram para entender, que a gente entendeu, e a família também, o que era isso, mudou. A gente até pode brincar do padre lá, a gente fez como de entender os conceitos, o que é que a gente está fazendo. E isso traz um benefício, a pessoa fica mais confortável, melhor, e aí ela pode até, de repente, isso é uma outra coisa interessante. Pacientes que recusam o tratamento tendem a estar deprimidos. Quando você trata a depressão, eles tendem a estar mais abertos ao tratamento. Então, esse tipo de decisão é complexa, você exige uma avaliação mais pormenorizada, não é tão simples, como eu quero ou não quero, acho que tem uma série de fatores probabilísticos, valores envolvidos, e isso tem que estar claro em uma decisão dessa. Eu queria fazer só, queria só falar alguma coisa, eu queria primeiro te agradecer achei muito legal, gostei muito, e queria fazer um comentário meio geral, que eu nem sei onde que eu vou parar com isso, mas assim, me dá a impressão e um bom sentimento perceber que a gente transita em tantas dimensões, e acho que na tua atividade, como você trouxe aqui, a gente sai de uma dimensão médica, depois vai para uma dimensão existencial, eventualmente uma dimensão religiosa, que daí, pelo menos para mim, já fica mais difícil, mas, de qualquer forma, me parece que são muitas dimensões, na nossa atividade mesmo. E eu, pessoalmente, acho que a maioria das pessoas sabe aqui, eu sou casada com geriatra, então eu estava falando para o Henrique que, de alguma forma, eu respiro um pouco isso, porque o meu marido, além de geriatra, ele foi intensivista, agora tem, ele já não é mais, agora ele fala para mim, olha, eu transito com a morte em várias, em várias frentes, no paliativo, então é uma coisa, e eu penso, estou te ouvindo, de uma maneira bem geral, que é quase como abrir uma oportunidade para as pessoas, e é uma coisa muito estranha, pensar que hoje a gente tem que abrir uma oportunidade para poder morrer, é muito esquisito, mas eu te ouvindo, me pareceu tudo isso, é você permitir, porque as coisas vão acontecendo, se você topar falar, acho que vai rolar falar, e entre se desligar e ligar, e eu acabei de viver, acho que também a maioria das pessoas sabe um pouco aqui, uma amiga muito próxima, que até trabalhava aqui, acabou de morrer, e ela passou por um processo paliativo, e também era a personalidade dela, então, assim, poder perceber a vida na morte, é um negócio, assim, eu acho incrível, e é cheio de mistério, era só um comentário. Primeiro, agradecer as questões... É sim? Primeiro, agradecer as questões que você levantou, acho que isso é o mais importante, levantar questões, independente de quanto a gente vai concordar ou discordar de alguma, mas ficam as questões, e eu queria levantar uma questão também, a gente é acostumado a pensar na vida como das pessoas isoladas, um corpo, uma vida, uma história, uma biografia, a gente não é acostumado a pensar na vida como de um organismo que suplanta a individualidade de uma pessoa, a vida de um grupo. Então, a gente vai pensar na morte como a morte das pessoas isoladas, de um corpo isolado. Como é pensar na morte de um grupo, de um organismo mais amplo do que um corpo só? Queria só deixar essa questão para a gente pensar questões. A gente tem que encerrado e agradecer muito. Eu acho que a contribuição é muito bacalhar para esse nosso ambiente que é a última análise de informação médica e acho que a psicoterapia, para mim, a psicanálise e a paliatividade parece que honram as cléticas, porque é a questão da sabedoria. Antes da ignorância e do mistério, o que a gente tem como humanos em geral e como médicos em particular e terapêutas é adquirir sabedoria e ir experimentando e se assustando com a vida, mas mantendo. Porque eu penso nessa trajetória que vai agora de médio para paciente e todas essas questões de volta. Arrogância e onipotência, essa execução básica, a gente precisa honrá-lo e estar sempre pensando e aprendendo e refletindo, porque é menos, a gente pode adquirir sabedoria e estar junto uns dos outros, assistindo, refletindo, pensando, propondo. E agradecer muito isso, acho que aqui para o início do ano, com psicoterapia, é essa linha que a gente tem que ter. E aí somos juntos, vamos nos manter. agradecer, eu agradeço também. Eu acho que agradecer de novo, acho que esse pertencimento ao grupo, eu me sinto aqui, eu vim para cá, esse convite, acho que é uma coisa de uma relação de grupo, com pessoas que caminham com a gente. E é uma construção contínua, o grupo tem uma força maior até do que o indivíduo, sem dúvida, ele segue, o indivíduo fica, o grupo segue. e eu sinto que é um pouco do trabalho que esse grupo aqui faz, de manter isso vivo. Então, acho que agradecer muito essas questões, essas reflexões, e dizer que estou acostumado a ser chamado, falar sempre no final, no fim, no fim, na morte. Chegar no começo do ano é bom, é um paradoxo legal, e agradecer demais. oi? É, então tem um fim, sempre tem um fim, todo começo tem um fim, todo fim tem um começo. do ano Obrigado.